O sommelier Tom aqui na Expo Vinis, olha aqui, olha só, Tom conta aí, conta aí pra gente, Tom, a novidade. Guido, estamos tendo uma... aqui, olha só, esse é o bom negócio, esse é o produtor, ele é uma simpatia. É, super. Com a boteia? É, com a boteia, sim, sim. Ele se chama Guido e... Devemos encontrar Guido, meu filho. Meu filho. Ah, meu filho. Ah, meu filho, sim. Ah, sim. Parle um pouco, um pouco do seu vinho. Eh ben, on a a chance d'avoir 3 vinhobles, on a 3 vinhobles, 3 vins diferentes. O chateau Ciorac, la lande de Pomerol, o chateau Le Priore, un grand cru classé de Saint-Emilion sur terroir calcaire, e um pequeno bijou à Pomerol, vraie croix de guêche, justo à côté de Petrus e de La Fleur. E, eu sou muito feliz de estar no Brasil, porque há 35 anos eu vim ao Brasil, e desde que eu tenho o Sao Daje do Brasil. Sao Daje, já, 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 já. E, então, agora, enfim, eu sou aqui, e eu sou muito feliz, porque, com Tom e com Patrick, nós começamos a vender os vins, e os vins, as pessoas gostam muito, porque eles não são de vins tão feitos, tão duros, são de vins naturais, são de vins que vêm de très, très, très jolis terroirs, e que vêm très bien, avec toutes les nourritures, la bonne cuisine brésilienne, comme la bonne cuisine française. Fantastique! Voilà, merci! Então, fala você um pouquinho, explica aqui para os leitores, para os telespectadores, desse produtor... Tidu, eu não estou com voz... Ah, perdeu a voz? Perdi a voz, perdi. Então, vamos degustar! Vamos degustar!